Então, por exemplo, a tua oferta, mesmo que ela seja agressiva ao extremo, se a, digamos, a ideia central do negócio não é interessante para a pessoa, ela não vai comprar, né? Então, por exemplo, você pode estar sendo extremamente agressivo numa coisa que não está muito clara, não vai dar resultado. É melhor você ter mais clareza do que agressividade na tua proposta.